Não, eu estava gravando, me perdi esses maldinhos, como te parece? Tu vas a dormir? Tu vas a acostar a dormir? Que? Ai, meu Deus, não vou. Tu, irmã, chiquitinho, é um minuto. Tuu, irmã, chiquitinho, é um minuto. Mas o irmã está dormindo. Tu. É isso, é isso Ai É isso, é isso É isso, é isso